E aí galera? E aí? Aqui é o Felipe e estamos começando mais um programa do desafio 21 dias com o João. Olá Radicals Kids, aqui é a Dassa, hoje o nosso programa está demais e você está animado? Olá meninas e meninos, eu sou a Ana e pra você que chegou agora e não sabe qual que é o desafio, é ouvir um capítulo do Evangelho de João por dia, por isso 21 dias com o João, já que o livro de João tem exatamente 21 capítulos. E aí galera Radical, aqui é o Marcelo e estaremos aqui durante todo o mês de agosto. Quero saber quantas pessoas você já convidou para o desafio, hein? Quanto mais gente, melhor! Hoje vamos ter versículo cantado, jogo dos sete erros e uma participação especial por telefone. E aí, estão preparados? Sim, estamos! Então vamos começar? O Pedro acabou de mandar um vídeo falando do versículo do capítulo 8 do Evangelho de João. Vamos ver? Pessoal, hoje eu estou aqui para compartilhar o versículo capítulo 8, versículo 12 do livro de João. Diz assim, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Agora é com vocês aí, um grande abraço, Jesus te ama, é com vocês aí. Uau, que legal esse versículo! Vamos ouvir um pedacinho do capítulo 9? No capítulo 9, tem uma história que tem tudo a ver com o que o Pedro falou. Vamos lá ouvir? Mas preste atenção, que vai ter pergunta! Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram, Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu, Ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. Ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse, Vá lavar o rosto no tanque de siloé. Este nome quer dizer, aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola, perguntavam, Não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém, ele dizia, sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu, O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse, Vá ao tanque de siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Que história maravilhosa! Sabe de uma coisa? Uma pessoa sem Deus é como um cego, não tem direção. Ou também como um carro, sem farol, não tem para onde ir. Mas quem tem Jesus, tem a direção. Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, não a dará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Receber Jesus é receber a luz de Deus no seu coração. Você se torna como um grande farol, que nunca se apaga. E você precisa deixar essa luz brilhar através de você, pelo seu testemunho. Top demais! Agora, vamos fazer uma atividade. Mas antes, vamos ouvir o testemunho da Giovana e orar com a pastora Roberta. Solta aí, produção! E eu trouxe aqui uma pessoa que vai explicar um pouco melhor como é a luz de Deus brilhando na vida de um juvenil, de uma criança. Eu trouxe aqui hoje a Giovana. Giovana, nos conte um pouco de como a luz de Jesus entrou na sua vida. E hoje, você tem direção. Olá, pessoal! Hoje, eu vim contar o meu testemunho. Contar como a luz de Jesus mudou a minha vida. Eu nasci num lar cristão, então eu participei de todas as etapas do processo infantil. Radicais kids, babies e juvenis. Também participei de vários projetos, como Mateus 28 e Samuel. E isso me ajudou a testemunhar para as pessoas, a transmitir a minha luz para as pessoas. E é isso que nós queremos que vocês façam também. Transmitam essa luz. Não deixe nunca que essa luz se apague. Transmitam para os seus colegas da escola, para os seus amigos, para as pessoas da sua família. Nunca deixe que essa luz se apague. A luz de Jesus. Que lindo testemunho da Giovana. E se você que está aí na sua casa quer também que a luz de Jesus brilhe na sua vida, tire toda a tristeza, toda a escuridão, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e colocar a sua mão no seu coração e fazer comigo uma oração. Convide o Senhor para entrar na sua vida. Fala assim comigo, Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu reconheço que tenho, Pai, estado na escuridão. E eu quero que a luz do Senhor brilhe em mim, para que a minha vida tenha direção. Limpa, Senhor, os meus pecados e me dê a sua salvação. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Que lindo. Se você fez essa oração, eu quero te dizer, o Senhor Jesus entrou na sua vida. Vamos ver se você está enxergando bem. Vamos fazer o jogo dos sete erros. Vamos ver se você está enxergando bem, igual aquele cego depois que ele foi curado. Vamos lá. Será que Jesus está me ouvindo? Eu acho que tem alguma coisa estranha. Está faltando a orelha de Jesus. Mas como é que esse cego vai se proteger do sol? Ele esqueceu o chapéu. Está faltando alguma coisa na cara do Beto, hein? Está faltando o nariz do Beto. Mas esse cego estava com todos os dedos? Gente, o dedo do cego está faltando. Eu acho que não era só a cegueira que estava, não. Mas esse telhado? Está faltando o telhado da casa do fundo. Mas tem alguma coisa estranha nesse pé de Jesus. Porque está faltando as correias da sandália de Jesus. E agora, o último, sétimo erro. Está fácil, né? Vocês já encontraram. A orelha do cego. E se você conseguiu achar esses sete erros, parabéns! Você é muito bom de vista. Gente, falando em testemunho e em deixar a luz de Deus brilhar através de nós, lembrei de uma música pra gente cantar e louvar. Você sabia que Deus quer te usar? Você sabia que Deus pode te usar para orar com os enfermos e eles serão curados? Vamos cantar juntos? Se fiz Jesus, estes sinais seguirão os que creem. Eu creio! Por isso, posso orar com os enfermos e você? Posso orar também! Eu posso expulsar os demônios e você? Eu posso também! Porque disse Jesus em meu nome, eles isso farão. Eu creio em você! Eu creio também! Eu posso orar com os enfermos e eles serão curados. Pois Jesus, quem disse, está acostumado. Posso orar com os enfermos e eles serão curados. Pois Jesus, quem disse, está acostumado. Eu creio em você! Eu creio em você! Se quis Jesus, estes sinais seguirão os que creem. Eu creio! Por isso, posso orar com os enfermos e você? Posso orar também! Eu posso expulsar os demônios e você Eu posso também Porque disse Jesus em meu nome Eles isso farão Eu creio em você Eu creio também Posso orar com os enfermos E eles serão cuidados Pois Jesus quem disse Está consumado Posso orar com os enfermos E eles serão curados Pois Jesus quem disse Está consumado Pedro e João foram ao tempo orar E me indicavam ali um homem que não podia andar Ao pedir uma esmola a Pedro Ele falou não tenho prato nem ouro Mas o que tenho eu te dou Levando sede o curado Em nome de Jesus e seus pecados Perdoados pelo poder da cruz No salto o homem ficou em pé totalmente curado Pedro viu que um milagre Jesus tinha operado A notícia correu enquanto vi o pular E pelo poder de Jesus Cristo ele começou a louvar Por isso eu posso e posso dizer Que todo aquele que crê tem sim o mesmo poder Posso orar com os enfermos E eles serão curados Pois Jesus quem disse Está consumado Posso orar com os enfermos E eles serão curados Pois Jesus quem disse Está consumado Está consumado Está consumado Uhul! Eu amo cantar, dançar e louvar ao Senhor Eu também amo Também amo ouvir a palavra de Deus Você sabia que quando ouvimos a palavra de Deus A nossa fé é fortalecida? Então agora vamos ouvir um trecho do capítulo 10 Do Evangelho de João? Preste bastante atenção Pois se você ouvir bem Será facinho de responder tudo Só que calma aí Você ouviu lá na sua casa? O ladrão só vem para roubar Matar e destruir Mas eu Vim para que as ovelhas tenham vida A vida completa A vida completa Eu sou o bom pastor O bom pastor dá a vida pelas ovelhas Um empregado trabalha somente por dinheiro Ele não é pastor E as ovelhas não são dele Por isso, quando vê um lobo chegando Ele abandona as ovelhas e foge Então o lobo ataca e espalha as ovelhas O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro E não se importa com as ovelhas Eu sou o bom pastor Assim como o pai me conhece e eu conheço o pai Assim também conheço as minhas ovelhas E elas me conhecem E estou pronto para morrer por elas Uau, que história maravilhosa Um pastor comum Ele cuida, protege as ovelhas Mas ele não tem coragem de dar sua própria vida Mas Jesus Que é o bom pastor Ele deu sua própria vida por nós Nós somos as ovelhas dele Ele cuida, protege E nos ama tanto Que deu sua própria vida Ele sim é o bom pastor Uau Agora é hora das perguntas Vamos lá Você que prestou atenção vai saber O que o pastor de ovelhas faz? Ele dorme enquanto as ovelhas comem? Ele bate com o cajado dele nas ovelhas? Ou ele alimenta e protege as ovelhas? Eu sei Ele alimenta e protege as ovelhas Parabéns, você ali de casa Acertou também, né? O que Jesus disse que nos dá em abundância? Comida? Vida? Trabalho? Eu sei essa Vida Eu tenho certeza que você aí de casa também acertou, né? Por que Jesus disse que ele é um bom pastor? Porque ele deu sua própria vida por nós Porque ele nos ama Ou porque ele cuida de nós? Haha, te peguei, né? Todas estão certas Vamos falar sobre um versículo do bom pastor? Quero chamar aqui agora o Daniel Ele gravou o versículo todinho Solta o vídeo, produção Eu sou o bom pastor O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas João 10, 11 Gente, eu tô aqui lembrando do nosso Domingo Kids Online Da lição 14 O único Um, dois, três e... Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Ninguém vem ao Pai se não por mim Aê, que lindo! Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai se não por mim João 14, 16 Que lindo! Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai se não por mim João 14, 16 João 14, 16 Mais uma vez João 14, 16 Aê, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai se não por mim Jesus é o único caminho que pode nos levar até Deus Jesus é a verdade Jesus é a vida Pois Ele pode nos dar a vida eterna com Deus O Gabriel mandou um vídeo do texto bíblico de João 14 Do 1 ao 7 Solta o vídeo aí, produção E Jesus disse E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou Então também perguntou Senhor, nós não sabemos aonde o Senhor vai Como é que poderemos saber o caminho? Jesus respondeu Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai se não ser por mim Agora que vocês me conhecem Conhecerão também o meu Pai João 14, 1 ao 7 Muito bem Gabriel, arrasou Vamos fazer uma atividade sobre o único caminho? Vamos Várias pessoas encontraram o caminho, a verdade e a vida Ou seja, Jesus Você já ouviu vários capítulos durante esses últimos dias E vai saber responder tudo certinho Aqui está pedindo para ligar o nome da pessoa ao momento em que ela se encontrou com Jesus Vamos começar então Nicodemos Era um homem bom Paralítico Ficou 38 anos sem andar Mulher samaritana Foi tirar a água do poço Lázaro Ficou 4 dias morto Maria Ungiu Jesus com perfume João Batista Achei Veio para preparar o caminho para Jesus Cego Foi curado quando Jesus aplicou o lama nos seus olhos Pedro Negou Jesus, mas depois se arrependeu Parabéns você que conseguiu Nosso programa já está chegando ao fim Mas agora está na hora da missão do desafio Toda semana você precisará cumprir duas missões A primeira missão é fazer uma música para um versículo A segunda missão é fazer um vídeo cantando versículo E os melhores vídeos vão lá para o Instagram do Radicals Kids Eu te espero lá Então galera Até o próximo programa do desafio Radicals Kids 21 dias com o João Tchau Somos Radicals Kids Somos Radicals Kids Somos Radicals Kids Somos Radicals Kids O que é pra gente resultar a nossa geração Obrigado.